Já imaginou um empreendimento para a promoção de ciência, tecnologia e inovação para a região de Carajás? Seria tudo isso um sonho? Pois saiba que um projeto de extensão de docentes da UFRA, Campos Parauapebas, propõe um importante parque científico no seio da densa da mata que encobre a região. É o Tecnópolis Carajás. O projeto é endossado por professores da Universidade Federal Rural da Amazônia e visa ampliar o desempenho do corpo universitário para além da sala de aula. Uma proposta visionária que surgiu em 2019 e agora está sendo divulgada por Adney Marinho, doutor em Física Nuclear e professor de Matemática e Física do Campus da UFRA no município. É uma ação que tem se espalhado, hoje são mais de 100 polos e parques tecnológicos espalhados pelo Brasil. É uma ação que gera muitos frutos positivos, tanto em termos de ciência, tecnologia, produtos para a sociedade, geração econômica. E que nós pensamos que seria muito salutar, muito vital para a nossa região, para aumentar a matriz econômica, diversificar e tornar a região mais salutar do ponto de vista tecnológico e econômico. Então, o objetivo principal é realmente chegar a um resultado positivo e tentar implementar essa ação. A previsão para a execução do projeto depende também do interesse de empresas e poder executivo municipal, visto que este é um projeto audacioso que requer grandes investimentos. Um projeto de longo prazo, entre 5 a 10 anos. Bem pontuado. De fato, é um projeto audacioso. O investimento é da monta de milhões de reais, até centenas de milhões de reais. E nós podemos dizer que, geralmente, da experiência dos outros polos e parques tecnológicos no país, existe uma estimativa de aproximadamente 10 anos entre o lançamento da iniciativa e a consecução. Então, nós trabalhamos com um prazo entre 5 e 10 anos de muita luta, muito trabalho, muita conversação, muita negociação com as lideranças políticas. E, no segundo momento, ir atrás desse apoio da iniciativa privada, das grandes empresas que teriam interesse em apoiar essa ação. O professor de Aquicultura, Leonardo Vaz Pereira, também está engajado. Ele lembra que, assim que tomou conhecimento sobre a criação da cidade tecnológica em Carajás, ficou um tanto duvidoso se seria um sonho bem distante ou uma possibilidade próxima à realidade. Hoje, acredita que Parauapebas pode se tornar uma grande referência tecnológica na região norte do país. A primeiro momento, todos concordaram, mas nem todos permaneceram no projeto. Mas o projeto ainda é aberto e pode receber novos e mais professores, tanto daqui mesmo da UFA como de fora. No primeiro momento, confesso que achei muito audacioso, mas a importância da execução desse projeto. Mas quem poderá ser beneficiado com este projeto? Os alunos, a comunidade acadêmica local, toda a comunidade como um todo, assim como as empresas, que podem aderir, eventualmente adiante, a entrada nessa parte do parque. No contexto geral, todo cidadão empreendedor pode se beneficiar do parque, a partir do momento que as ideias comecem a ser executadas num local próprio. No Brasil, o parque instalado em Eugênio de Melo, distrito da Zona Lerte de São José dos Campos, no estado de São Paulo, é exemplo que o projeto ajuda significativamente a diversidade econômica, acadêmica e urbana. Lá, possui centros de desenvolvimentos tecnológicos nas áreas de energia, aeronáutica, defesa, saúde e recursos hídricos e saneamento ambiental. Só em 2019, mais de 9 mil pessoas trabalharam ou estudaram no parque, o que torna o maior parque tecnológico do país. Aqui em Parauapebas não será diferente com a criação do Tecnópolis Carajás. Então, a nossa iniciativa é uma iniciativa de caráter extremamente democrático, não é uma iniciativa que sai apenas da universidade e vai para a iniciativa privada, para o empresariado, o grande empresariado, a grande indústria. É uma iniciativa que se espraia e se oferece para toda a sociedade.